No vídeo de hoje a gente vai falar sobre crédito pessoal da 99Pay e eu vou mostrar para vocês como solicitar o empréstimo pelo celular. Para isso a gente vai precisar instalar e configurar o aplicativo, tá? Então você vai acessar a Apple Store ou a Play Store para instalar o aplicativo no seu celular. Aqui eu vou digitar 99POP, já vai aparecer aqui o aplicativo, é através desse aplicativo aqui que a gente vai fazer a solicitação do crédito pessoal. É claro que dentro do aplicativo da 99Pay, você tem um módulo chamado 99Pay, que é o método de pagamento digital da 99. Então é através dessa opção que a gente consegue fazer a solicitação de um crédito pessoal, criar a nossa conta e tudo mais, tá bom? Então eu vou abrir aqui o aplicativo para poder mostrar para vocês e dentro do app, basicamente você já vai cair aqui na abazinha, se você observar aqui embaixo, você tem duas abas. A primeira aqui é a corrida e a segunda 99Pay, que é o método de pagamento digital da 99, tá? Então aqui você tem a sua carteira digital, ele mostra aqui a minha carteira e através dessa opção aqui, pessoal, se vocês observarem aqui embaixo, você tem também um 99 Empresta, tá? Que é o segundo cardzinho aí, o primeiro agora que está mostrando ali para vocês, de até 8 mil reais que vocês podem solicitar. Nosso caso aqui eu vou clicar em cima para que a gente solicite o nosso crédito pessoal, tá? Então você vai vir aqui e vai definir qual o valor que você quer, por exemplo, eu vou solicitar aqui 3 mil reais, deixa eu ajustar aqui, vamos ver se eu consigo ajustar, tá? Ó, consegui colocar os 3 mil certinho, ok, e aí você pode definir a questão das parcelas, então você pode colocar aqui, pode parcelar em até 12 vezes, eu vou deixar aqui 10 vezes, tá? Clica em confirmar, a data de pagamento, você pode definir também qual a data de pagamento da primeira parcela do seu empréstimo, e aí você vem e coloca, colocou aqui, vou colocar em calcular novamente, está ali em cima, crédito pessoal da 99Pay, tá? Se você clicar ali também, ele traz algumas informações aqui legal para vocês, tá? Informações legais aqui. O que você vai fazer? Você pode simular, clicou em simular, ele já vai te dar aqui também um desconto, está dando desconto de 50 reais, tá? Aqui você pode alterar também a questão das parcelas aqui também, mudar o valor lá em cima e clica em calcular. Clicou na opção calcular, pessoal, ele já vai dar o valor final ali para vocês, tá? Então aqui, por exemplo, a gente está dividindo em 12 vezes, ele coloca ali as parcelas, 267, e o crédito de 3 mil reais vai ser adicionado à nossa conta, tá? E aí você tem essa simulação para você ver, faz sentido ou não você adquirir esse crédito, tá? Feito isso aqui, você vai clicar em obter o crédito, tá? Ou seja, você pode voltar aqui de novo, ó, e aí você vem na opção solicitar, tá? E aqui embaixo ele tem algumas etapas, então aqui ele mostra que são 3 etapas para se cadastrar, 2 minutos para analisar e 1 hora para você receber o valor, tá? E onde que fica esse valor? Ele vai vir aqui para a sua conta, tá? Então ele vai cair aqui na sua carteira da 99. No meu caso aqui eu tenho apenas 27,45 reais, no seu caso se você fizer a solicitação de empréstimo, o saldo vai cair aqui. E o que você pode fazer com esse saldo, né? Você pode fazer pagamento de boleto, pode fazer transferência PIX para uma outra conta, e conseguir sacar o dinheiro também, pode transferir via TED ou DOC, fazer recarga de celular, então você tem várias opções, tá? É como se fosse um banco digital aí, tá bom? Então espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação, aquele abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.